Bom dia Alexandre, boa tarde ao grupo. Meu nome é Eliane, moro na Alemanha, estou no grupo saudável já há nove semanas hoje e é com muita alegria que eu falo que alcancei o objetivo, mas ainda falta, né Alexandre, que nem o nosso combinado, ainda tem aí mais 10 quilos pela frente e meu esposo até fala quanto mais eu vou emagrecendo mais eu quero, mas assim foi tudo muito tranquilo para mim, alimentação, exercício, não passei fome, me alimentando ali corretamente com acompanhamento do grupo, fazendo as atividades que o Alexandre indicava, então assim foi uma redução de nove semanas de oito quilos e meio, entendeu? A redução de cintura assim que para mim é sem medidas, eu tive uma redução de 21 centímetros de cintura, então a minha gordura praticamente é localizada na maioria na barriga e é onde eu foquei mais nas atividades, tanto que o Alexandre me cobrava muito, Eliane, mais força, mais força, mais determinação, nas alimentação também, todas as indicações que ele me dava, eu estava sempre levando à risca, tanto que ele falava que eu realmente eu levo à risca demais, então assim, eu sou muito detalhista, então tá aí o meu depoimento, só tenho a agradecer, lógico, que sem essas bronquinhas de vez em quando eu não teria conseguido, entendeu? Exercício, alimentação, então assim, estou muito feliz, muito feliz mesmo e vamos que vamos, né Alexandre, eu preciso de mais esses 10 quilos e estou chegando no Brasil agora no dia 3 de julho, se eu não me engano e com certeza eu quero dar um depoimento de muito mais e assim, estou muito feliz e recomendo, saudável já, não é mesmo? É esse o nosso objetivo, um beijão a todos aí. E aí, o que você achou desses resultados? Você gostaria de ter resultados assim também na sua vida? Se você é homem, clica aqui. Se você é mulher, clica aqui. E eu vou te explicar com todos os detalhes como é que funciona o programa de emagrecimento saudável já. Te vejo do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.